Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, aqui é Jaysson Moraes. Boa tarde! Tudo bem? Como é que é seu nome? Eu me chamo Alfeu Antônio de Souza, mas na verdade eu me identifico por Alfeu Antônio, o serrano catarinense. Serrano catarinense, coisa boa. Onde que nós estamos? O nome desse lugar aqui, como é que é? Aqui chama-se a comunidade de Lençol, município de Rio Negro. Município de Rio Negro, Paraná. Paraná. Aqui começa o Paraná? É, na verdade daqui uns 2.500 metros ali tem a cruza para Santa Catarina, para o lado de cá é Paraná. Daí tem uma ponte, pontezinha rasa, você vai passar daqui a pouco ali. Ali então, dali para lá é Santa Catarina, aqui é Paraná. Muito bem. Seu Alfeu. Então, o que é que nós vamos mostrar aí, seu Alfeu? Olha, tem uma, tem bastante coisa. É, então vamos lá. E aquele homem ali? Isso aqui, eu vou deixar que ele se apresente. Quem que é ele? Meu nome é Cipriano Mesquita. Seu Cipriano, tudo bem, seu Cipriano? Trabalho com o seu Alfeu e faz seis anos, trabalho com ele. Ah, coisa boa. Vamos criar nas ervas aí. Ah, lida nas ervas. As frutas, as carpidas. Estamos por aí. Coisa boa. Então vamos lá. Vamos por aí, por cima? Vamos aqui. Então vamos. E aqui já não mora o Rabutino. É, os Rabutino aqui. Mas não dá nada. Como é que veio parar aqui, homem? Ah, é. A história aí é de 1974. Que daí eu comecei a trabalhar na Batistela em Lages, né? 1972. E aí quando eu estava lá já para três anos que eu estava trabalhando lá, aí a Batistela compõe muita terra aqui na região e nós viemos então de Lages para cá para dar o pontapé inicial nos reforçamentos aí da firma, tudo, né? Até teve um pessoal que veio primeiro do que eu. Mas aí quando foi na hora dos plantios, dos pinos, aí trouxeram nós para cá e eu vim com a equipe de quatro pneus, quatro tratores de pneus, trabalhar para cá. E daí foi onde eu me encontrei com a minha prenda aí, né? E me arranchei por aí. Ah, então o senhor é lajeando? Eu sou de Bom Retiro. Ah, o senhor é de Bom Retiro. Daí de Bom Retiro o senhor foi trabalhar na Batistela? A Batistela comprou uma fazenda lá no município, chamada Santa Luzia, na época, a localidade de Negrinha era o nome do lugar. E aí eu comecei a trabalhar em 1972 lá. Eu conheço essa localidade Negrinha, em Bom Retiro, né? Bom Retiro. É, Negrinha, conheço. É. Eu passei por lá já. É. Hoje está cheio de pinheiro lá ainda. É, o que era fazenda de reflorestamento continua, né? Continua reflorestamento, né? Olha só. Gente, aqui tem uma flor bonita. Que flor que é? Olha, sabe que eu não sei o nome dessa flor aqui? Mas olha, gente. Tem gente que diz que é IP branco. Porque, na verdade, ele faleceu junto com o IP amarelo, né? O IP amarelo já acabou e elas também já estão terminando a florada delas. Muito bem. Mas vamos chegando. Vamos chegando. Então, o senhor chegou aqui em 72, foi trabalhando na Batistela. Eu vim conhecer a região, entrei na Batistela em 72 e eu vim conhecer a região para cá em junho de 1974. Nós viemos plantar uma fazenda chamada Serro Azul, aqui no interior de Rio Negrim, também lá em cima de uma serra lá. Que o sol lá se via muito pouco, mas era neblina, serração. E depois nós voltamos para Lages. Aí, depois de Lages, nós voltamos aqui, perto aqui de uns 4, 5 quilômetros aqui perto. Que tem uma fazenda chamada Margareta. Aí, nós viemos de Lages para cá para nós plantar 300 mil mudas de pinos. E depois nós voltamos para lá de novo. E assim eu fui indo e vindo, indo e vindo, até que finalmente, definitivo, em 1975, por aí. Aí eu vim definitivo para o Rio Negrim daí. Ah, tá. A sua esposa é daqui da região? Ela é daqui, daqui da localidade. Ah, conheceu ela aí num baile? Não. Foi numa festa. É. Numa festa de igreja. Estava aí um caboclo de outra região. Na verdade, não era um caboclo, era uma peãoada. Era uma peãoada, né? Aham. Gente, tudo de fora, aí o pessoal meio chucro. Pássimo. E o sogro velho daqueles... Era meio durão. Meio durão. Meio durão. Os irmãos também não queriam que namorasse com gente que não conhecesse. Eu sei que devagarzinho nós fomos ajeitando, fomos chegando, fomos dando uma empurradinha com as ombro até que... Como é que é o nome da esposa? Vamos chegar ali. Vamos, vamos ver. Vamos ver. Pode chamar elas para cá também. Vamos. Aqui. É aí. Olha que bonito que é, gente. Essa aqui também floresceu esse dia. Estava bonita essa florada. Aham. Olha só. Hã? É, nós... Vamos ver se ela vai lá no mato depois? Aham. Sai daí, meu killer. Vai lá. Olha aí, amém. Já te apresento para ela aqui. Daí nós começamos... É. Ó, pessoal. Fica no vídeo que nós vamos mostrar aqui uma... Uma receita aqui. Umas coisas. Vamos junto. Olha aqui, gente. Olha aqui, gente, ó. Fazendo faxina. Ah, está trabalhando? Estou. Estou tirando a mental susto agora. Ah, tá. Como é que está, senhora? Prazer. Boa tarde. Boa tarde. Como é que é o seu nome? Rita. Rita. Rita do quê? Rita de Cássia Valério de Souza. Arrasar. De Souza. Souza porque... E a senhora é daqui, da região? Muito bom. Uma família de tradição daqui, da região. Família grande. Família Valério. Valério. Valério é descendente de? Ele é meio alemão, meio italiano. É lá daquela região da... Que eles vieram no tempo da guerra, né? Os meus bisavós, tataravós. A história conta que lá, eles vieram do Rio Grande, e lá no Rio Grande, eram Valérios. Valérios. Na verdade, foi assim. Eles se deslocaram, e daí uns foram pro Rio Grande, e outros ficaram aqui, nessa região de Santa Catarina, Paraná. Aqueles que foram pro Rio Grande, eles continuaram com Valérios. Até tem um sobrinho meu que resgatou esse sobrenome de vó. E pra ele fazer a cidadania, né? E nós aqui ficamos com Valério. Tá bom. Mas é Valério, na verdade. Aconteceram esses erros, né? É porque... Não foi perdido um S só? Só. Na hora de escrever? O U e o S. Valérios. E, na verdade, eles são quase que os... Os... É que eles vieram pra... Pra Rio Negro. Quase que eles desbravaram o Rio Negro. Tanto o Valério, como do lado da minha mãe também. São todos da mesma... Os primeiros que chegaram. Olha só. Dos pioneiros, né? Dos pioneiros. Dos pioneiros da região. O meu... O bísego da minha mãe, ele foi um dos pioneiros do Rio Negro. Ele é bucovino. O que é bucovino, pra quem não sabe? Era da região da Bocóvia, né? É uma região específica de fronteiras ali, né? Essa Bocóvia, hoje, eu acho que ela foi exterminada, porque acabou... Acabou ela... Outro país, se uniram lá. Outro país lá. Não existe mais Bocóvia. Agora, não sei se é... Se é a... Lá fica perto da... É perto da Austrália, Itália... Alemanha, tudo ali naquele... Naquela região. Nós estamos guerreando com a Rússia lá. É, Rússia. Naquelas divisas. Como é que é o nome? Puxa vida, agora eu me esqueci, me fugiu. É, me fugiu também. Ucrânia. 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 Nas divisas que é a Ucrânia, na verdade. O bucovino. É pra quem sabe. Áustria e tal, que a senhora falou ali. Não, mas é bem isso aí. Que aqui em Rio Negro até eles falam muito dos bucovinos, ucraíno, Ucrânia. Hum, ucraíno. É, tá certo. Ucraíno. É, tem um monte, tem um monte disso. Até tem umas culinárias aí que é estilo deles, que é o tal do halushk. Halushk. É bom a comida? É. O nome é difícil, mas... É uma linguiça enliada numa folha de reforço e cozida na panela. É boa? É boa. É boa. É, o nome é assim, o senhor falou aí. O nome é difícil. Da língua deles. É, verdade. Então, muito bom. O que é que nós vamos mostrar ali? Tem um separado, né? Um monte de coisa. Olha, na verdade, assim, eu tinha uma porção de coisa pra te mostrar. Porque nós com esse homem aqui, desse mato pra lá, aqui a propriedade dá pra dizer que é dividida. Do mato pra cá é agronegócio. Aqui entra agrotóxico, entra produto químico e daquele mato pra lá, não. Lá é tudo sem agrotóxico, tudo orgânico e um sistema de agrofloresta, né? Daí lá nós temos o plantio de erva, temos também o plantio de frutas vermelhas, que é o mirtilo, a framboesa, a amora, a preta. Daí eu até queria que se você desse tempo de dar um chego lá, nós até íamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá já. Vai demorar um pouquinho, vai demorar uma meia hora, não tem problema? Não, não tem problema. Não? Não, não tem problema. Então vamos. Vamos lá porque, não, é interessante até... Colocar um banco desse aí ou vamos a pé mesmo? Acho que vamos a pé, né? É, porque até o Tobato... Não, o Tobato tá ali, ó. Não, vamos o Tobato então. Vamos, vamos o Tobato. Arrumar o banco. Olha só, gente, ó. O banquinho pra nós andar... Como tamo indo? Nós tamo indo dar uma olhada no mato. Vamos de Tobato. Vamos de Tobato. Olha só, gente, ó. Tá lá no banco. Olha só. Aqui eu achei bem interessante, ó. Esse... Até nós tava aqui, tava uma graça. O senhor Alfeu falando e o bonequinho... Ele tava pedalando. Agora o vento parou, ele... É... Não, ele tá descansando agora. Olha aqui, ó, gente. Olha aqui o galpão. Não, o homem é caprichoso, olha. Olha aqui, o homem é caprichoso mesmo, ó. Olha aí, ó, gente, ó. Ali as ferramentas dele. Não, o homem é muito organizado. Ó, tem banana. Olha aqui, gente, ó. Olha aqui, gente, ó. Tudo como é, ó. Que coisa boa. Coisa boa. Então vamos lá dar uma olhada na agrofloresta e vamos de Tobato. Acho que de Tobato vai mais ligeiro, né? É, o Tobato tinha meio amarradinho, mas daí aqui nós vamos conversando e ele vai pilotando. Tá, boa. Então vamos ver, tá? Então vamos, vamos. Olha aí, seu Alfeu. Ascreto. Esse Tobato é um trator, ó, né? Na verdade não é um Tobato, é um Iamar. 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 Mas daí tudo é Tobato, né? É, passa por Tobato. Tudo é Tobato. Opa, vamos embora. Não, vai que é uma bala. Então, pra cá o senhor usa adubo e tal, fertilizantes, pra lá não. É, aqui é do meu rapaz, o Cristiano. Aham. Do mato pra cá. E aí eles são fortes, bastante aqui no agronegócio, né? Ah. Eles plantam bastante, acho que umas 200 hectares. Ah. Daí eles têm bastante terreno avendado, né? Se não me engano, só de feijão, eles estão plantando 100 hectares de feijão. 100 hectares de feijão. Aham. Olha só. E aí eu... Pra começar já aqui é um pé de teira, enxertado. Esse aqui é um Godinju. Hummm. Que são plantas que não existem aqui na região, né? São mais lá da região de vocês, lá. É, do frio? Do frio. Do frio. Aqui não é muito frio, pelo jeito, né? Aqui... Eu tava... Contando que eu ia começar a plantar banana. Aham. Eu plantei. Eu plantei esse ano, nós vamos fazer a conta aqui, nós colhemos perto uns 50 cachos de banana. Quando os invernos começaram a se acabar, uns anos atrás, aí eu vi que se eu plantasse banana era um negócio. E plantei. E colhemos bastante também. Olha só. Só que esse ano, eu digo, felizmente, deu uma jada. que acabou com as folhas da bananeira, mas acabou também com muita coisa, muito inseto, muita praga, sabe? Ah, entendi. Então, acabou a jada sendo benéfica. E ajudou também no desfolhamento dos macos, pra flor, pra chameis, sabe? E quando que o senhor começou nesse sistema orgânico? Esse sistema aqui, quando eu morava, fui lá pra Boratiro, em 2004, eu tava lá já fazia uns dois anos, eu morei nove anos e meio lá. Eu voltei pra lá, eu era de lá, vindo pra cá e voltei pra lá. Aí, um dia, e eu tinha uma meia hectare de terra da minha mãe. E ela já tinha falecido e o terreno tava lá, formando os homens. O último cara que morou lá tinha feito uma pastagem pra soltar a cavalo. Entendo? Aí, quando eu cheguei lá, era muito capim, muita coisa, e eu queria plantar. E não acabava. aí, o que é que eu fiz? Comecei a meter randata. Meti a randata, acabava com capimzeiro, dava uns 15, 20 dias, tava verdejando tudo de novo. Pode tocar, na volta da naviã parando. Aí, eu comecei a ver que randata não adiantava. Aí, eu pensei assim, eu vou parar de caçar veneno e vou partir pro outro tipo de negócio. Aí, saiu um convite na Rádio Portal da Serra, lá em Borretira, que ia ter um encontro sobre agroecologia, produção orgânica. Aí, eu fui. Fui naquele encontro, depois que eu cheguei lá, eu me encantei. Fiquei encantado. A agroecologia. A agroecologia. Aí, eu vi a moeda de um lado, comparando com a moeda, cara ou coroa. Aí, eu virei a moeda do outro lado e vi que do outro lado da moeda também tinha como viver. Também dava pra sobreviver. Porque a propriedade era pequena, era um equitário, mas o menos só que era, né? E eu comecei a ver que... Comecei a frequentar grupos lá. E entrei naquela rede, a Corvida. Comecei a fazer compostagem. Eu mesmo fazer o adulto. não usar mais nada químico. E eu tinha uma dor de cabeça muito grande. Eu era um cara, calculo eu, que eu era um cara envenenado. E, no final, mexia muito com veneno. E nós não tínhamos cuidado. Nós usávamos, passávamos vendendo veneno, chinelo de dedo, bermuda. Falava que tinha que cuidar, mas... sabe como é que é, né? A gente começa... Eu sei porque eu vi gente da minha família começa a lidar e perder o medo, né? É. Começa a lidar com o Agrotox e perder o medo, né? E aí eu comecei a me alimentar também daquilo que eu plantava. Comecei a ver que a minha dor de cabeça aos poucos também fosse sumir. Aí eu... me abracei com as duas mãos do sistema orgânico e estou até hoje. Quantos anos isso, mais ou menos? Isso foi em dois mil e... dois mil e seis, dois mil e oito. Já estava aposentado da firma daí? Ainda não. Ainda não? Não me aposentei pela firma. Ah. Me aposentei pela labor. Agricultor. Isso. Quando eu fiz 60 anos, né? Olha só, gente. E essa área que o senhor produz aqui é quanto de terra? Aqui nós temos de erva mais ou menos quatro alqueiras e eu tenho mais uma... uma área aqui de duas hectares de plantio para feijão, milho, cereal, né? Para produtos de consumo. Mais orgânico. Essa parte orgânica. Ô, Cipriano, pode levar até ali em cima no pé de Espinheira Santa fazer uma volta lá. Tá. Então, a erva mate por si ela é orgânica, ela é natural, né? Então, agora vamos passar para a história da erva mate. Aí quando o meu sogro fez esse negócio aqui com a batistela, trocou, pegou essa área aqui em conta, troco de uma outra área lá. Aí o meu sogro fez um inventário e tocou para mim essa área aqui, para nós. Para mim e a mulher viemos para cá. E aí eu comecei a ver, quando eu comecei a roçar, desmatar, eu queria criar gado. Comecei a ver que tinha muita erva mate no terreno. Mas eu tinha que ganhar dinheiro, aí eu dizia, plantei fumo, plantei verdura, eu dizia sempre para a minha piazada, eu disse, olha, a erva mate, aqui ela está falando para nós, nós é que não explicamos. Tá? roçava, fazia a erva, abandonava, quando era a hora de vender a erva, roçava de novo, abandonava, era aquele erro, sabe? Aí até um ponto, depois que eu voltei para cá, em 2013, aí eu vim aposentado e pensei comigo, eu agora vou cuidar da erva mate. aí o meu rapaz ali até disse, é, o pai fica sempre cismando com essas ervas, isso nunca deu nada. Se o pai deixasse isso aí de soja, de milho, tanto que o pai não ia ganhar mais, aí eu disse, não, eu não vou, eu vou desmatar. Faz a volta aí. Capricha aí, aí, segura. Estou batendo em guarda. Ah, tá, vai fazer a volta, ó. Deixa, deixa nós descer. Tá, nós vamos descer para ele fazer a volta. Nós vamos descendo e convertindo. Ah, boa, ótimo. Olha só, pessoal. Aí, esse, essa erva que nunca deu nada, essa ali, a dúzia de pé de erva que ele falou que tinha aqui dentro, né, eu fui fazer um levantamento, deu 10 mil pé de erva nativo. Bah, esses pé aqui, ó, gente, ó. Os nativos são esses grossos. Aquele ali é um nativo, Ah, tá. Aí, depois, os grossos, eu peguei, nós pegamos e passamos a, a motocera, rebaixando todos eles. Aí, a brocação, né. E aí, o senhor colhe a erva mate, que é, 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 os galhos, tá. Olha só, gente, vai quem sabe lá. Olha só, gente, fazer a volta aqui, mostrando. Já deu as coordenadas, já deu certo. Um Yamar. Pois é, é engraçado o que o senhor falou, e o senhor tava certo na intuição. A erva mate tava falando com o senhor. Tá. Tá, eu tava falando comigo. E eu olhava um pé de erva, quando eu olhava um pé de erva, tinha dó. E chamava atenção. Era só eu ver um pé de erva, e eu, podia ver, qualquer tipo de árvore, tudo, mas a erva, ela me chamava atenção. Uma coisa que parece que eu tinha um, um chamado. Um chamado. Né. Aí, pode tocar. Vai tocando devagarzinho. Vai indo. Espera lá no, no Chila? É, pode ser. Tá. E aí, então, JJ, daí a erva, no caminho eu vou te mostrando qual é o procedimento nosso aqui. Aqui eu vou mostrar pra você que lá eu fiz um plantio de banana. Hum. Naquele aí, costão lá. Aqui são árvores que eu já plantei, aí, por exemplo, a uva japão. São aquelas ali. Esse aqui é uma espécie que não existe aqui. Eu peguei de um viveiro aqui da Volta Grande, o nome dessa árvore aí é Inhapuçã. Inhapuçã. Não é daqui da região. Não. E eu peguei no viveiro da prefeitura também, a salsa, a arueira, a arueira salsa também, porque outra coisa que eu sou encantado e não posso viver sem ela, um inseto chamado abelha. Sabe? Hum. Então, eu tenho aqui já uma diversidade pra flor, pra mel, pras abelhas. Né? Hum. Então, aí eu fiz essa diversidade aí. Eu tenho a vassoura lá, que é a vassoura lajana. Hum. Só pra quê que eu uso ela? Hum. Eu quebro ela, pra murcha, pra daí eu fazer a fumaça pra lidar com as abelhas. Ah. Porque ela dá uma fumaça bem suave. É. A gente não, nem, não se intoxica e a abelha também, ela fica, fica melhor de lidar, né? Com elas. Então, nesse pequeno pedaço aqui, comparado com o restante, esse aqui é um pé de espinheira santa, JJ. Isso ali eu plantei também que é pra remédio, pra estômago. Hum. É. Nos livros de medicinal, falado bastante nas primeiras santa, né? Hum. Esses pés que você tá vendo aqui, Isso aqui, ó. É tudo erva nativa. Ó. Ó. E esses pés aqui estão em linha. Vou te mostrar aqui. todo o pé de erva que foi plantado em linha, que tá em linha, porque ele foi plantado, a erva. Uhum. É. Aqui até ele já tá se misturando tudo já, né? Uhum. Entendendo? Como é que colhe a erva? Então, a erva esse ano era mês de julho e eu precisava fazer a erva. Eu vou te explicar por que que eu tinha que fazer a erva. Nós já vamos chegar ali, eu vou te mostrar. Entender? Aqui era um capão de erva que tava tava indo pra cima, assim, sabe? Uhum. Ó, tu vê essa brotação desse pé aqui, ó. Isso aqui foi podado em julho, tu vê? Isso aqui é tudo brotação que tá jogando aí. Uhum. Ela no instantinho ela vem, sabe? Vem com força. E... Então tava acontecendo isso aqui, ó. Ó. Eu vou te mostrar vem mais aqui. Vou te mostrar o... A necessidade, quase, de ter que fazer a erva. Porque se eu não fizesse ela, aqui ela ia fazer isso aqui, ela ia embora pra cima. E se eu esperasse mais um ano, eu ia ter muita madeira. Ah. Que na verdade não é lenha que eu quero, eu quero é folha. Sabe? E como o preço da erva esse ano tá muito ruim, cada ano mais ruim, mais fraco, então eu não... Essa parte baixa dos pés aqui, ó. O galho de baixo aqui, eu nem podei. Eu deixei pra... Pra fazer a erva. Pra fazer a erva. Que a erva é da folha, gente, ó. Que faz o chimarrão. Então, a minha intenção agora, a próxima colheita aqui é em 2025. Daqui um ano. É, não. Não chega um ano. Não. Deixa eu corrigir aqui. 2026. Ah, de dois em dois. É, eu faço de dois em dois. Aí, é que se eu fosse tirar toda a erva que tava, que tava aqui, eu teria tirado, eu tirei 30% da erva só. Só o que tava subindo, né? Uhum, uhum, então ficou muita erva aí ainda no mato, né? Mas como o preço, como eu falei pra você, o preço tava ruim, aí então eu... Quando o preço tá bom, vem aí, tira mais. É. Então, em 2026, eu quero... Calculo eu, assim, que talvez eu chegue perto de uns 40, 50 toneladas daí. Aí eu vou ver o resultado. Que até agora, ficou na base, esse ano, deu 14 toneladas. Mas é na base de 14, 20 toneladas, sabe? Essa erva aqui, esse capão aqui, já ela vai fazer quando nós tava fazendo essa aqui, essa aqui tava fazendo um ano. Uhum. E foi podado nesse sistema aqui, ó. Aqui, ó. Mostrei pra você os galhos, tirando só a parte que tava indo pra cima, aqui, ó. Uhum. Ó. isso aqui é tudo broto que ela já jogou, ó. E essa parte de baixo ficou. Então, ela vai... Ela vai... encostar um pé no outro e vai abafar o mato, quase não tem necessidade de fazer a roçada. ou se fizer, muito pouco também. Porque a roçada da erva é necessária. Uma vez por ano tem que fazer. Até porque você roça e aduba, né? Ao mesmo tempo, né? É. É que nem tem uma azar ali esse ano que era muito capim, né? Então, onde eu rocei aquele capimzão, até passei lá ontem. Uhum. Dá pra notar, assim, que quando você pisa, assim, a terra até tá fofa, sabe? Daquele capim que apoderava. Que coisa boa. Você veja bem, a gente sente quando anda num lugar desse, que a natureza tá em harmonia. A natureza tá agradecendo nós, né, de tá aqui. Ah, sim. E daí... A renda do senhor é a erva, abelha, que é o mel. E aí os produtos que eu vendo, que são orgânicos, né? Depois eu vou te mostrar lá, então, eu tenho esse milho que eu planto ali também, que é uma semente crioula. Então, eu vendo bastante fubá, plantamos bastante arroz ali também esse ano, também vendo arroz, né? E sou obrigado a vender bem, a 10 reais o quilo, fubá e o arroz. Porque dá muita mão de obra, né? Uhum. Então, as minhas rendas são essas aí. Olha só. São as frutas. Não, e eu vejo, assim, que o senhor já tá em perfeito equilíbrio, porque de dois em dois anos tem uma safra da erva. Tem. Todo ano tem a safra do mel. Todo ano. Todo ano tem a fruta. Mirtilo. Isso. O que mais? Mirtilo, eu vendo a... Esse ano passado, colhi aproximadamente 50 quilos de mirtilo. 50 quilos. É, mas o preço do mirtilo que eu vendi esse ano aí é 60 reais o quilo, né? Pois é. Vende congelado, no caso. É, depois da colheita é congelado. Congelado, né? Pois é, então. Você veja bem, o difícil do agricultor é ele fazer o... Começa. É. Como é que eu vou dizer? O pessoal fala fazer o giro, eu acho que até é, né? Porque aí, ó, tem a erva. Conquistar a clientela? É, não. A produção também, né? Tem a erva. Tem o mel, né? Aí, quando você chega num período, você vai ter renda todo mês. É. Todo mês tem alguma coisa pra venda. Sim. É difícil aqui que é... Até o Cipriano aí também, ele tem uma porção de gente conhecida. Nós temos até um lagiano aqui em Rio Negrim. Ah, é? Ele tem uma selaria ali, que ele é de lajes. E o Cipriano chega muito lá, porque o Cipriano é viciado em... em cavalgada. Então, ele chega muito lá, né? Tomar chimarrão e conversar. E ele é celeiro também, selajano lá. Uhum. Então, ele... Lá ele vende bastante erva minha. Uhum. Vende fubá. A erva o senhor faz aqui. A erva esse ano eu mandei pra Canoinhas, ela em folha, da minha erva. Uhum. E aí, eles secaram a minha erva e trouxeram a minha erva que tá ali. Coisa boa. Nós tomamos chimarrão da minha erva, da nossa erva. Uhum. E aqui, JJ, então, ali tem um pé de araçá. Como eu mostrei pra você, lá de vez em quando, um pé de vassoura lagiana. Aqui, a outra coisa que eu queria dizer pra você, que nós temos bastante aqui em mês de abril em diante, até mês de julho, por aí, bastante pinhão. Tem bastante pinheiro, né? Uhum. Uhum. Aqui já tem um pé de guaviju lá da tua terra, que você deve conhecer bem. É guaviju ou guabiju? Guabiju. Guabiju? Guabiju. O guabiju é mais do... Ali, gente, ó. Esse já é muda daquele lá. Aham. Aí nós plantamos bastante aí. Semana passada, plantamos, acho que, uns 10, 15 pés. Eu faço no pacotinho, né? Uhum. Aqui, aqui, daí eu tenho a pitanga. Ali é um pé de pitanga. Aqui é dois pés de cerejeira. Também. Uhum. Pra... Tanto ele vai dar flor para as abelhas, como vai dar fruta para os passarinhos. Uhum. Esse pé de limão aí eu plantei por brincadeira. Esse ano quase descadeirou-se de pés de limão. É. Olha aí, ó. Aqui plantei também duas mudas que o pessoal aqui chama mimosa, né? Aham. Ela pra nós é... Vergamota. 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 É. Aqui plantei, esses dias, comprei lá em São Bento, no Trevo, os caras vendendo aquelas semelhantes, a laranja ali. Uhum. e lá é um pé daquela sidra. Não conheceu o sidra. Não conhece. Ela dá uma lanajona grande, assim, toda enrugada. Uhum. Muito cheirosa pra você ter dentro de casa. Ela solta um cheiro bom, assim. Sidra. 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 Aqui é a fomar de mirtilo. Fui obrigado, nós somos obrigados a fazer esse esse túnel aqui, porque senão nós não vamos colher nada. Tem gente que não é gente. Tem uns bichinhos aqui que chegam primeiro do que nós aqui. Os bichinhos, qual os bichinhos? Passarinhos. Ah, os passarinhos. Olha aí. O mirtilo. O mirtilo daqui vinte dias, nem isso? Não, ele vai ficar com essa colheita em dezembro. Dezembro. Mais do meado de dezembro, em dezembro. Dezembro, janeiro. O mirtilo é chamado de blueberry. Blueberry, isso mesmo. Blueberry. Mas esse ano, esse ano... O senhor chega a ter aqui irrigação nele ou não? Não. Sem irrigação. Aí nós pegamos a compostagem que nós, todo ano, nós tiramos, desmanchamos o composteiro de lado, aquele pé de pera, soltamos aqui embaixo e depois eu peguei um resto de silagem do meu sobrinho ali em cima e joguei por cima para fazer adubacelo. Quantos pé é de mirtilo? Aproximadamente uns setenta pé. Setenta pé. Aquele já soltou muito perfilho, né? Esse aqui já é tudo perfilho. Olha, se tem uma planta assim aqui, eu tenho vontade de plantar, é o mirtilo. eu, eu particularmente. As pessoas falam pequenas frutas, né? É, frutas vermelhas. É, as pessoas falam em... Não, nada contra. É, nada contra ali. eu gosto da mora, mas eu acho ela muito espinha. É uma coisa da minha cabeça que eu tenho com o mirtilo que eu acho legal. E o mirtilo, o JJ, ele é uma... é uma espécie, uma variedade que... uma dificuldade grande que eu passo, que nós passamos aqui é a formiga. A formiga gosta. Meu senhor. Eu acho que se tiver uma formiga lá em casa, ela tá sentindo o cheiro do mirtilo aqui. Porque, olha, é perseguido. Como é controla natural daí? Aí eu fui obrigado a usar o granulado, né? Ah, tá. A isca. Uhum. Mas a... é a formiga e o passarinho. O resto, você não precisa usar nada, nada de agrotóxico, que é muito rústico, né? Uhum. Uhum. É, e eu tô vendo que ela é rústica também na questão da água, né? Porque eu já vi plantação de mirtilo com irrigação, né? No pé. É, aqui também é bastante sombreado, né? Então o sol também não castiga muito, né? Uhum. Mas esse ano... Bem úmido pra você perder o mato também, né? Esse ano tá bem carregado e bem viçoso. As frutas tão graúdas também. Uhum. Aqui eu tenho ali um... um apiário, não sei se... Eu acho que não precisa. não precisa. O apiário, gente, é isso aqui, ó. Meu apiário ali eu fui obrigado pra botar eles na jaula também. Por quê? Passarinho. É, o passarinho. O passarinho vai comer a abelha, no caso. No inverno. No inverno, aqui tem um pica-pau, pica-pauzinho marrom, que lá na serra nós chamava de trepadeira, né? Aqui é... até o pessoal aqui, os caboclo, eles chamam de guri bocó, mas de bocó ele não tem nada. Porque ele chega aqui na boca da caixa no inverno e dá uma bicada na madeira. A abelha vem. E a abelha vai lá na porta pra ver o que que é. Fica o dia inteiro comendo abelha. Passando papo. Aí quando chega mês de setembro, não, chega mês de julho, agosto, que eu vou ver, que eu ia ver as abelhas, a metade morreu tudo. Mas não é que morreu, eles comeram. Aí, cara, aí fiz essa jaula ali, botei tudo na jaula agora. O senhor tem um mapeário de... 20 caixas. 20 caixas. Ó, gente, ó, 20 caixas. Assim, ó. A gaiola é... Aqui até... Esse enxaminho aqui, ele não sobreviveu. Era muito fraquinho. Mas é assim, ó. Eles até fizeram uns fazinhos aqui, ó. Mas esse ano não pegou nenhum aqui. Aí até ficou a caixinha aqui, mas não pegou nenhum enxaminho. A gaiola que o senhor diz, o senhor fecha ela pro pica-pau não chegar. É, eu fiz uma casa tipo mirtilo assim também. Ah, entendi. Entendi. Tipo mirtilo ali, gente, ó. É. Esse aqui é o... Ah, dá pra ver lá, JJ. Tipo uma casinha. Aham. Esse aqui é uma... Vou levar esse aqui que eu esqueci de pôr lá na mesa. Mais uma espécie aqui. Mais uma espécie. Ó, aqui já tem um milho plantado, né? Já nasceu. E eu vou mostrar depois lá pra você que esse milho aqui é um milho vermelho. Uhum. Que ele é... É biofortificado. Ele é desenvolvido pela Embrapa. Ele é muito forte pra consumo, né? Uhum. Milho antigo, no caso. Não, ele é... É uma semente nova que a Embrapa desenvolveu. até pra pequenos produtores. Uhum. Pra pessoal que... Porque aqui se botar... Se eu botar a Randap aqui, no milho, tchau e benção. Ah, tá. Ele não é... Transgênico. 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 É. Daí aqui... É, os plantiozinhos de aipim aqui. Aqui nós plantamos mil e duzentos pés de aipim agora. Ah, no meio do milho. Ah não, pra baixo aqui. Pra baixo. Pra baixo aqui, ó. Porque a minha mulher e a filha, eles entraram numa cooperativa aqui em Rio Negro agora. E daí eles estão fornecendo pra merenda escolar. Uma coisa muito boa que aconteceu aí, né? Então, esse ano até eu tinha um pouco de aipim aí, mas a gente não plantava muito, né? Então, esse ano agora nós plantamos bastante aqui e ela também pra nós fornecer pra merenda. Muito bom. E aqui, JJ, é a... Esse é o milho cunha. Depois eu vou te mostrar lá. Milho antigo esse. Milho antigo. Esse é o milho cunha. Daí nós fazemos um consorciamento aqui com milho e feijão, ó. Então estamos feijão no meio do milho. E aqui nós temos um sócio aqui chamado Saracura também, sabe? que disputa com nós aqui também. Então, onde eles comeram, nós ponhamos uma covinha de feijão depois que o milho nasceu. Os purianos é prático aqui na pica-pau, né? Aham. E aí, nós filmamos, batemos, filmamos lá depois. E daí é plantado tudo com a pica-pau no estantinho e planta. E aí aproveitar a terra. Tá certo. aqui, depois eu, se eu lembrar, eu quero mostrar, se der tempo, eu quero te mostrar uma filmagem que eu fiz esse ano nesse pé de gabiroba aqui. A quantia de flor que deu isso aqui e a quantia de mel que deu esse ano a florada da gabiroba, gabiroba e o vassourão por causa da jada, né? que eu disse que a jada foi nosso veneno está aqui, vamos pegar um carpinho porque não olha isso aí não sabe, né? Vamos mostrar para o passado para o pessoal jovem ver. É só juventude aqui. Ah, esse é o... Ah, e aqui tem um inimigo aqui, ó, que nós não podemos deixar ele cair sementeira. lá para a serra eles chamam lá barça, aqui é língua de vaca. Se florescer um pé desse aqui, um pé desse aqui dá milhares de semente. Ali até tem uns que estão escapando ali, mas nós já vamos caçar eles ali. Então é tirado tudo, arrancado pelo fundo porque se deixar qualquer um pedacinho ele já brota, sabe? Uhum. Aí existe um veneno para você combater isso aí. É... Até o nome é Alaya 2,4D. Ah, tem que ser aquele violento lá. Aquele violento. Aí se você... Aonde você plantar aplicar 2,4D é três meses para você plantar alguma coisa em cima de tão violento que ele é. E o veneno é bem sem vergonha, bem baratinho, sabe? Um pacotinho daquele ali você paga 20 pila, 30 pila hoje. E dá para você usar um monte. para jogar 2,4D em língua de vaca e trevo e as folhas largas, né? Elimina tudo. Elimina tudo. Só que a terra fica envenenada. E o dono da terra também se envenena. E quem come também se envenena. Eu digo isso para você porque eu tenho a experiência já. É verdade. Olha aí, pessoal, vamos descendo aí. essa fruta aqui também veio lá da serra. O cara que me deu essa frutinha aqui ele chamava de ciriguela, mas acho que não é ciriguela. Isso aqui também é passarinhada, se diverte. Daqui a pouco quando está caindo a gabiroba ali, os lagartos e o jacu. E aqui é... Daí aqui eu tenho os pêssegos que esse ano a jada a jada a jada que veio aqui ela veio dia 28 de junho. Quando a jada chegou aqui já tinha florescido tudo. Já parecia que estava chegando a primavera. Aí acabou com as frutas. Daí o pêssego esse ano não vai dar. Não. Então o que que vai dar aqui esse ano? Vai dar o que floresceu mais no tarde? Isso é o caso do caqui. O caqui e o figo, né? Aham. O figo ele não sai junto na flor, né? Sim. E... Ameixa ali um pouquinho ali? Ameixa também não carregou. A jada também estragou. Né? E... Estou tudo atrasado esse ano porque só nós dois não damos conta, né? Aham. Olha, gente, ali é... Kiwi? Kiwi. Kiwi. Aqui é uva. É. Pois é, a importância que eu vejo... Ah, tem mais ali embaixo. Amora, né? Amora. Tá florescendo. Pois é, eu vejo a importância do agricultor quando ele faz isso que o senhor faz, ó. É... Sei lá. 50 pé de uva, 50 pé de pêssego, 20 pé de caqui. Ele tem uma variedade de produto pra... É 25 pé. O senhor é 25? É 25. Essa carreira ali são 25. 25. Como é que o senhor deduziu assim que esse número era um número bom? Na verdade, quando nós... Eu voltei pra cá em 2013, aí nós tinha recém-chegado e o pessoal de Rio Negro vieram aqui com um projeto de criar um roteiro leste. Fazer um roteiro leste daí. Chegaram um grupo aqui de nove produtores e eu entrei nessa. Como nós estávamos fazendo lá na serra, a mulher fazendo geleia, compota, e cozarato, tudo de fruta, eu achei que aqui o negócio ia bombar. Muito pelo contrário. Não deslanchou. Capaz. Olha só, gente. Aqui, ó. Essa aqui é a framboesa. Ah, a framboesa. É. Essa aqui, nós até passamos a roçadeira nela agora pra ela brotar, né? Aqui no inverno ela seca. Ela zera, né? Ela zera. E essas aqui são as amoras pretas. Olha aqui, a gente amora já está lá. Além da florescida, já tem fruto, né? É. Aqui nós arranquemos uma língua de vaca que tinha, nós arranquemos tudo com a cortadeira. Uma por uma. Porque então cresce, né? Então isso aqui, JJ, veneno, graças a Deus. Não usa. Pois é, e é o que eu vejo o seguinte, por que o senhor não usa veneno? Porque a harmonia, amora, né? Framboesa, é uva, o kiwi, o kiwi, né? E assim, e assim vai, gente. Kiwi é tão sensível pra veneno que se ele pegar um bafo de veneno já é o que chega pra ele. Já morre. Vou entregar. Olha só. E a terra também, que tem um, eles chamam aí um período de transição, quando você sai do sistema convencional que é do agrotóxico pro orgânico, você tem cinco anos pra tua terra se adaptar sozinho. Sará. 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 Porque o veneno permanece na terra até cinco anos ainda tem resíduo de veneno. Então, a partir de cinco anos você vai dizer que teu produto é livre de agrotóxico. Incrível. E aqui, você vê do outro lado ali, a roça do meu rapaz ali. Ele usa o veneno, né? Mas como tem essa parede de mato aqui, não atinja. O veneno não chega aqui. Não chega. E aqui as ervas estão, acho que foi o nosso começo. Quando nós começamos a fazer a erva, os primeiros dias de julho foi começando aqui e fomos embora. Parar lá em cima. Uhum. Muito bem. Show de bola. Enquanto nós estamos trabalhando, fazendo, plantando um milho, um feijão, um arroz, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, a erva está crescendo. É. Aí chega no verão, nós estamos limpando a erva, nós estamos trabalhando na sombra, na tiga das cigarras, os passarinhos que a gente escutou, Passarinhos, é. Então aqui, graças a Deus, não se ganha dinheiro, não fica rico, mas dá para viver. Tem vida, tem vida, né? A senhora disse, tem a saracura, mas tem vida, né? É. Tem vida. né? É tudo. Ali eu tenho um pé de ligar, aquele ali. Aham, olha aqui, a gente já tem um pé. Aqui era porco. Aqui era porco. O último, matei ele, faz um mês de pouco. Vai retornar com porco aí? Eu estou achando difícil para mim, mexer com porco. Chega no dia de matar porco, meu rapaz ali que me ajuda, nem sempre tem tempo. Aham. E eu já ando meio esboalepado da coluna e tenho que segurar o bicho, né? É. E daí já estou me apurando para fazer isso aí. O senhor está com quantos anos? Eu sou de 1951. 51. O senhor tem 70 aí? Três. Três, é. Estava vendo nas suas filmagens aí tem uma porção de... Tem. De gente dessa idade, né? E gente forte, né? As pessoas... Tem gente... Ah, porque eu encontro gente com 60, 70 anos, que não sei o quê. Aqui, JJ, nós tínhamos água antigamente com... Foi feito com... Ponteira. Um semi-artesiano. Aham. E aí? O cara veio aqui com o meu dinheiro e fez uma porcaria de uma água. Aí até que um dia lá em cima, daqui a 300 metros, um hervateiro estava trabalhando comigo aqui e achou um pocinho e cavemos lá e deu um poço d'água lá. Coisa mais linda do mundo. Aí botemos duas manilhas de metro dentro e joguei uma tampa em cima. Tá feito. Tem que sair aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Água boa. Então é... Aqui eu quero te mostrar o sistema da... o tratamento que eu faço para remédio para as plantas. Olha o teu carro. O remédio para as plantas meu é aqui, o cal virgem, queima o cal. Uhum. e depois eu queimo o cal, passo umas três vezes nesse tomo aqui, o saco, para não entupir o pesquisador. E daí eu coloco sulfato de cobre. Passa caldo a bordalesa, você já viu, né? Já vi. Ela é para? Para qualquer tipo de doença da planta. Eu couro batata, couro alho, couro cebola. É para inseto também? A calda... Não. Não, é só para fungos. Ah, para fungos e doenças da planta. Isso. Ferrugem. Isso. Essas coisas. Tem uma açuda aqui, gente, ó. Mas olha, isso aqui é uma beleza. Esse equilíbrio da natureza, isso aqui é bonito, sabe? Isso que o senhor está fazendo, na verdade, é um grande exemplo para as pessoas. É. Porque não é uma coisa escalada, é uma coisa para viver mais com o passado, né? É aquilo que eu falei para você, JJ. Falei para você da moeda. Tem cara e coroa. Uhum. Né? Então, é como se o meu rapaz hoje, porque ele tem família, tem duas meninas, ainda para criar. Se ele estivesse no meu lugar, ele não estaria ganhando, assim, não vou dizer tanto dinheiro, mas estaria ganhando talvez menos, né? Uhum. E eu, eu assim, porque eu tenho a minha aposentadoria, então eu sobrevivo bem tranquilo, sim, né? Uhum. Tenho a minha renda, né? Sim. E me sinto bem, eu acho que é um jeito de você prolongar a tua vida. cuidando daquilo que você come, daquilo que você se alimenta, porque 70% da minha alimentação é aquilo que nós plantamos. Eu não como trigo, eu tenho um problema com descobrir que o trigo me faz mal. O senhor tem alergia ou é triglicerídeo mesmo? Eu acho que é o glúten. Ah, o glúten. É. Ah, o glúten faz mal. E aí eu descobri, por sorte, que eu descobri que era o trigo. Eu vivia sempre com o estômago queimando, né? Aham. Para queimar, então, vamos sair por aqui. Vamos, vamos sair por aqui, ó. E aí eu descobri, mas aí o pessoal pergunta, mas daí o que você come? Ele só tem tanta coisa para comer. Meu Deus. Se eu cozinho o repolho de manhã cedo, jogo uma farinha de mandioca ou faço uma farofa? Se eu pego um feijão, coloco na frigideira, jogo um torresminho, tá feito o almoço. Se eu cozinho uma batata doce para comer com café, com leite, tá feito o café da manhã. Se eu faço uma polenta, se eu faço um cuscuz. Tem ovo. Tem ovo. Então, não sinto falta do bendito do trigo. Aqui é um pouco do que a gente produz aí. Olha aí, gente, olha o arroz. tão pouca gente que planta arroz hoje, né? É pouco. Nossa, eu ando aí tantas propriedades, mas é tão pouco. Aqui na região, antigamente, tinha bastante produtor de arroz, era cheio de descascador de arroz aí também. Hoje não tem mais. Olha a gente com banana. Esse aí é o milho? Esse é o cunha. Esse é o cunha. Olha aqui, ó, gente. olha aqui. Tem outro nome também. Cavaquinho? Não, ele tem outro nome. Ripa? Dente de burro. Ripa? Gente, pá, não sei. Já vi gente chamada milho ripa. Milho ripa. Milho ripa, cavaquinha. Aham. E esse é o biofortificado. Até tem uma cartilha ali. Ah, olha que milho. Esse aqui, ele é... Ele é cruzado, na verdade, né? Esse aqui? É, não. Não, não, ele é uma variedade desenvolvida pela... Pela Embrapa. Pela Embrapa, né? Ele é o dobro de proteína dos milhos normais. Ah, normal. Isso aqui. Dente de cão. Ah, dente de cão. Dente de cão, eu escutei no Frei Rogério, município lá um... Depois eu até posso mostrar para o senhor, um senhor que planta lá bastante milho desse. Ah, é? Milho antigo. Dente de cão, eu escutei. É gente que é chamado de guardião de semente. Ah, tá. Guardião de semente, que é muito raro, na verdade. Essa espiga, eu vou dar para você levar? Ah, vou levar mesmo. E quero que você grave aí, se alguém te procurar e querer a semente desse milho aqui, você pode passar. Tá. Isso eu estou fazendo a doação. Obrigado. Ó, gente, ó, vocês aí. Eu tenho um amigo lá de Campo Belo do Sul que ele planta, uma espiga eu vou dar para ele. Até para ele guardar para nós. É a dos Guarte lá. Vou mandar esse vídeo para ele. Uma espiga eu vou dar para ele porque ele é um cara assim que ele planta, ele planta muita... Diversidade. muita diversidade. E ele é fã do orgânico, sabe? Que até quando nós... Quando eu entrei no movimento dos orgânicos lá em Bom Retiro, o nosso documento que nós levamos, o nosso cartão, é a semente para nós fazermos as trocas. Eu perdi muita semente, mas quando eu vim para cá tinha muita semente. Essa aqui é a fava que até já não estamos vencendo mais, mas isso aqui a gente planta mais para fazer adubação verde. Para adubar terra. daí não precisa você usar adubo, mas é uma leguminosa. Tipo aquele feijão lupino, tremoço, que existia antigamente. Tremouço. Esse é o aipim, esse aqui é o açafrão, até tem ali. A batata doce, a batata salsa, a cebola minha aqui. Esse ano ela não vai alcançar, mas um alcança a outra. eu faço a trança, penduro ali. Esse aqui é o amendoim. Como é que você chama a trança aqui? Réstia. Réstia, né? Aham. É. Amendoim. Aqui, ó. Esse é o grão roxo. Hum, muito bom. Esse aqui é o feijão arroz. Uhum. Esse nasce ali, esse também é para adubação verde. Uhum. Quando a gente usa para adubar. Muito bem. Olha, esse aqui é o sulfato de cobre, que eu misturo lá no cal. Uhum. Então eu queimo o cal virgem primeiro, couro, preparo ele num balde, depois do cal preparado, aí é que eu vou diluir o azul no outro balde. Uhum. E despejo o azul no branco. Daí o senhor faz a calda bordalesa. A calda bordalesa. É. A calda bordalesa é o mesmo super magro ou não? Eu não sei, não conheço o super magro. Não, eu também escutei que o super magro, o super magro foi desenvolvido lá em IP, no Rio Grande do Sul. Ah, sim. Eu conheci. É. Conheço um senhor lá que... É, aí eu não sei se é, eu acho que é diferente a calda. É para outro fim, eu acho que o super magro é para inseto. Ah. A impressão que eu tenho. Esse é o nosso alho, ele deu miudinho esse ano, mas o dentinho dele é bem graúdo. Uhum. Aqui é os feijão que nós plantamos. Olha aqui, gente, ó. Eu tenho um freguê de feijão, desse nosso feijão aqui, que mora lá em São José, o cara que gravou o meu CD. Uhum. Ele deve ter comido esse ano, acho que é meio saco. Que não tem feijão que chegue, pô. Ah, é. Feijão. Muito bem. O senhor tem que tocar ainda para nós um pouco, né? É? É. Tocar? É. Não sei se vou tocar. Ó, JJ, tem uma música ali depois que eu vou falar dessa cangalha aqui. Tá. Beleza. Tudo bem. O que mais que eu ia mostrar para você, acho que aqui para dentro, até, tem alguma coisa aqui que você, é interessante, tem um banco de arquiteto inteiro do meu pai, você que gosta de filmar essas coisas. Ah, olha aí, ó. Mas eu já vi em outras filmagens duas, acho que esse. Sim, sim, sim. Mas é importante mostrar, né? Porque está aqui, está sendo preservado. vai ficar aí para a piazada, né? Uhum. Aqui eu guardo meus, nossos feijão lá, e suco. Uhum. Aqui a nossa mesinha de estapar fava, centrífuga. Aqui é o moinho de fazer do meu avô também. Uhum. Que era feito a quireira na mão. Antigamente. Uhum. Ali é o triturador. Ali é o triturador, eu faço até quireira, ali. Até fubá dá para fazer. O meu avô é antigo, gente, ó. Muito bem. Olha. Está aqui um rancho, ó. É. Paiol, você sabe como é que é, né? Não, mas o seu paiol está de parabéns, viu? Paiol, tudo. O que dá para encostar, vai lá para o paiol. Vai. Muito bem. Até que fome ligeiro lá para o mato. Nossa, da hora que eu cheguei até agora é uma hora. É? Uhum. Eu vou deixar o milho aqui para me levar. Não posso esquecer. Eu vou dar para o seu gularte lá uma espiga desse aqui. Será que ela vai... Vai sair o café, não? Não. Ah, vai ter café? Não, coisa boa. Não me dê... Não faça café que eu bebo. Eu gosto de café. A pessoa quer me convidar, me faça um desaforo e me dê um café. Ah, daí aqui eu vou... ter um negócio para tirar do frizz aqui. Olha aqui, ó, gente, ó. Tudo produto da propriedade, ó. Olha que coisa boa. Essa aqui é... Essa aqui é a... Amora preta congelada. Uhum. Essa? Uhum. Esse aqui é o mirtilo, é o Blueberry. O Blueberry. Esse aí dá para fazer suco, né? Dá. Geleia. Esse aqui? Esse é... Ele é desidratado, né? É o mirtilo, o Blueberry. Tá, mas é para fazer o que, no caso? Isso é só para comer. Para comer? Posso comer? Pode comer. Então eu vou comer. Eu nunca comi. É fruta desidratada, né? Isso aqui é... Eu como muito a... Uva passa, né? Isso. É gostoso. Só que assim, a uva passa é mais doce, tá, gente? Essa aqui não chega a ser tão doce. É, o mirtilo, ela é uma fruta doce. A doce cada. Hum, mas é boa. Ela deve ter umas propriedades bem importantes. A mirtilo é, né? Hum. É o todo poderoso das frutas vermelhas, o mirtilo. Todo poderoso. Ganha... Ganha de todas elas. Ganha da uva, ganha da amora. Ele é... Um coxinho arroz, né? No ar na farinha. Hum. Aí, ó. Isso aqui é prosperidade, ó. Benéfico, JJ, o mirtilo. Eu tô comendo, tá? Tô. Pra... Pra... Acilia que... Pessoa que tem vista fraca. Hum. E é... Chama-se a fruta da longevidade. Ah, é? Por isso que eu quero plantar, então. Aham. E vou plantar, hein? É, pra você que... É. Trabalha bastante? É. Eu tiveram uma visão que diz que eu ia viver bastante, que diz que eu ia ter uma vida longa. Amém. Amém, né? Aqui. Aqui o mirtilo, então. O mirtilo tem tão pouco pra nós, na verdade. Eu vejo... Olha, eu vejo muito raro eu ver o mirtilo. Tá aumentando bastante lá na serra agora. Tá. Urubici, né? Urubici, lá em Boratil tem bastante. Vacaria também. Tem uma empresa lá que é de Itália. Eles plantaram sete hectares lá em Boratil. Olha só. Um lugar lá chamado Rio do Jacinto. Mas é... É grande o negócio deles lá. Tem sete hectares. Bastante coisa. E aqui é... É onde nós... É outro... Hum, olha aqui, ó. Guarda tudo. Mel. Não, não é mel. É. Esse é mel do Rio. Ah, olha aí, meu. É pra provar? É. Deixa eu pôr ela em cima da mesa. Segurando pra não. Uma colher. Uma colher. Falta pé. Acho que ele congelou. É que eu não podia deixar aqui por causa das abelhas. Hum, é verdade. Por isso que... Aqui o mel. Isso. Mel bonito, né? Esse mel aqui... Espera aí. Esse aqui foi a... Foi agora que eu tirei... Tiramos essa semana aqui. Hum, olha aí. Tem cheiro de cera. Que pegou a flor da gabiroba lá. Uhum. E esse aqui... Esse já pegou... Mais a flor da bracatinga, né? Mas acho que esse aqui... Pois é. E tem o melato, né? Que eles falam que é do... Do... Ó, bem diferente o... É, o cheiro. Bem diferente. O melato não dá aqui pra nós. Ah, não dá? Não. Aqui, ó. Melato. Dá só lá pra cega. Vai dar. Não, é só um dezinho. Isso daqui que eu tiro pra você. Tira só uma... É só uma provinha, tá? Congelou isso aqui? Ó, gente. Congelou. É mel no falo. Aqui, ó. Deixa ali. Depois nós vamos... Se as abelhas não chegarem aí... Nós vamos degustando. E esse aqui são os sucos. A minha uva lá... Eu tenho a uva preta. Eu tenho a rosada. Eu tenho a branca. A bordô. E ali, meu... Meu parreiral até fica feio mostrar, né? Que tá lá no meio do mato, né? Hum, tá bonitinho. Mas... Eu digo assim... Tá no meio do mato, mas não tem veneno. Se eu não vender, nós aproveitamos. Hum. Vai lá. Aqui é o fubá. Hoje de manhã eu fiz uma polentosa aí que foi um estouro. Até dei um pouco ali pro meu piá ali. Nosso arrozinho descascado. É outro arroz, né? Ah, é outro. Outra coisa. As licor que ela faz aí, ó. Isso aqui ela fez um licor de... Eu vou falar a palavra de novo. De mimbosa. Hum. De bergamota. É engraçado, né? Hoje... Hoje tá em alta tudo isso aí. Tá. Você sai... Você sai na cidade com tudo isso aqui, você vende? Eu tava vendo a tua filmagem lá de 13 em dia já. Pouco instante eu tava vendo. Aham. Quantia de coisa errada que você... É. Aham. É. Hoje você... Ah, você sai com um vidro desse, você vende. Você sai... E antigamente o produto da roça não vendia muito fácil. É. Quando eu era criança eu me lembro. Nós saímos de casa e às vezes trazíamos as coisas de volta porque não vendia tudo. Né? Aí é uns 30 anos atrás. Hoje não. Até chuchu você vende? Vende. Antigamente chuchu não se vendia. No meu tempo que eu era criança. Uhum. Tinha que comer, dá pros porcos chuchu. E você sabe que há... Esse tipo de produto aqui, mesmo a verdura... Uhum. Tá se acabando porque... Eu, por exemplo, quando... Uns anos atrás eu fornecia a cozinha da Batistela. Eu ia lá no Ciasa, tava abarrotado. De coisaraba. No percurso aí da estrada, do caminho aí, o que tinha de produtor de hortaliça, acabou tudo. Uhum. O pessoal migrou pra plantio de fumo. Soja, milho. Soja, milho. Foram embora pra cidade. Então a verdura, a salada, na verdade, ela tá encarecendo e vai encarecer mais. Por falta de mão de obra. Concordo. Sabe? O senhor tá muito correto. Daí o meu... As minhas músicas são essas aqui. Ah, olha aqui, ó. Daí o... Ah, tá aqui. Pedra da minha infância. Pedra da minha infância. Pedra da minha infância. Eu ia, homem. Pedra da minha infância. Alfredo Antônio. O Serrano Catarinense. Aqui no Paraná, homem. Azar. É, o pessoal estranha um pouco de eu colocar esse nome, né? Mas na verdade, ó. Aqui a música vai dizer aonde que eu nasci. O senhor é da Serra Catarinense? Sou da Serra Catarinense. E dos pontos mais altos da Serra. Serra, como é que é? O Campo dos Padres lá, é. O Campo dos Padres é mais alto que o Morro da Igreja. E eu, da Serra do Campo dos Padres, eu nasci a uns 5 quilômetros pra baixo. Hoje é Alfredo Wagner. Naquela época era Bom Retiro, né? Então, a uns 5 quilômetros pra baixo da Serra do Campo dos Padres, lá. Foi aonde eu nasci. Depois eu saí com dois meses. Meus pais se mudaram pra cima da Serra dos Palhanos. Pra você... Serra dos Palhanos. Você descendo. Passando embaixo daquela pedra ali. Você vai olhar reto assim. Você vai ver a cidade lá embaixo. É mais ou menos 1.700 metros de altura onde eu me criei. Eu vou lá buscar meu celular, JJ. Sim. Ordar pelo menos essa música ali pra vocês... Tá, beleza. Não quer tocar? Eu vou buscar o celular e acompanhar pra ver. Ah, tá. Beleza. Olha só, gente. Tá aqui. Um abraço pra essa família aqui. Gente, esse vídeo aqui é uma homenagem pra vocês. Pra tudo vocês aí. Através do seu Ofeu aqui. Olha ali, gente. Desculpa se eu pulei alguém aqui. Olha ali, gente. Vamos juntos. Olha só, pessoal do canal. Vamos juntos aqui. Deixa eu achar aqui. O senhor tá muito moderno. Será? Ah, já. Coloca até no celular pra... Ah, vai colocar letra ali. Não é que eu tô moderno. É uma necessidade. É verdade. É uma verdade. É sorte. É um violãozinho. Olha aqui, ó. Olha como gabudete. Aí, eu cantando essa música pra você, eu tô dizendo a minha história pra você. Tá pronto, amor. É. É um rancho, na verdade. Deixa eu ligar aqui. Acho que eu tenho que ligar o... Ligar a caixa. Aquele quadro, lá. Aquele quadro, lá. Música Naquele tempo em que o inverno era bem forte e o gelo engrossava as paredes. O sol aqui no inverno não pegava e muito pouco no verão E por eu ser uma criança bem sadia, eu era a companhia de quem precisava Quando vinham no comércio fazer compras, buscar as coisas que faltavam Aqui ficou um pouco do meu passado e grande parte da minha história No tempo de infância e na minha adolescência, que eu gravei na minha memória Quando eu vinha na garupa de um cavalo, agarrado na cabeça da cangária Sentado em cima de dois cestos de taquara, tinha por forro um bacheiro de valha Depois cresci e me levaram daqui, para morar mais perto da escola Se vou lá hoje, só vejo taperas, é a saudade que me consola Lembro-me ainda do antigo casareiro, daquele imenso pomar de laranjeiras Sinto na boca o doce da uva, das diversas qualidades de beira Aquele ar puro e o prazer da liberdade, que eu trago até hoje na lembrança Aquilo sim que foi uma vida boa, valeu a pena a gente ser criança Olhando daqui em direção ao poê, lá naquela serra uma pedra parada Ela é meu simo, a minha inspiração, é a minha marca registrada Ela é meu simo, a minha inspiração, é a minha marca registrada Essa é uma história virídica, minha gente De um garotinho que com seis anos de idade, desceu em cima da terra Olha só, parabéns Dá pra, sabe que dá pra sentir a emoção, né? Olha Se o senhor quisesse viver de música, o senhor podia viver de música, né? Sim Não, o homem é bom mesmo Eu tenho mais umas outras aí Não sei como é que tá o teu tempo Aqui já deu uma hora e dezesseis, daí nós precisamos encerrar Depois, o senhor toca e me... tem ali no vídeo, me manda Que daí eu coloco lá depois Tá no YouTube? Ah, tá no YouTube também Você pode ver lá Beleza, então É... E aí o pessoal que quiser, manda pra mim Que eu mando o link pro pessoal Olha, o senhor é muito talentoso, viu? Olha, meus parabéns, viu? É, isso aqui na verdade não é... Pra muitos não tem graça nenhuma, né? Mas pra mim tem muito Meu Deus Não, e a... Significa muito, porque é uma história, né? É... não, e outra coisa, assim A profundidade com o que o senhor escreveu a história Com o que o senhor fez a letra, a melodia Eu fiz, escrevi essa música aí Sentado na frente dessa pedra num barranco, assim Ela bem no alto, assim Num domingo de manhã Peguei um caderno e uma caneta E subi lá pra cima E sentei na frente dela E fiquei imaginando E me veio essa letra e essa música e tudo Muito bem Show de bola Quero agradecer o senhor aí Parabéns, viu? Obrigado por trazer a nós aí Foi ele... me chama aí daqui a um ano Pra nós voltar aí Porque eu quero ver mais coisa O senhor é muito inteligente O senhor é muito bom Obrigado Pra nós terminar, qual é o... Quer... Quer mostrar mais alguma coisa? Não, acho que agora, por enquanto, tá tudo Tá, beleza Será? Qual é um conselho, assim, uma palavra Pra vida que o senhor deixa pras pessoas? Olha, JJ Eu... sei lá Eu sou muito... Sou muito apegado com a natureza Sabe? E eu vejo hoje, assim, a natureza gritando, né? A natureza tá gritando E a humanidade também tá gritando Né? Eu acho que o ser humano tá se distanciando muito Da realidade, da vida Do respeito Pela natureza O ser humano não tá se preocupando também Em si próprio Em ter saúde É muito consumismo É muita... O pessoal só quer viver bem Só quer conforto Ele não vê que enquanto ele tá lá na cidade Aquela montoeira de carro Transitando Ele não se toca que ele tá Mandando aquele gás, carbono Tudo pra cima Que tá fazendo do mundo Uma panela de pressão E que o ser humano devia Se sacrificar um pouco mais Assim como eu Né? Eu e esse meu camarada Aí tudo isso que você viu aí Nós somos nós dois que fazemos Na base do MUC Do pesado E no mato Né? Então eu acho que Que o ser humano se sacrifique um pouco mais Se doe mais A benefício da natureza De si próprio Né? É não Muita Muita gastança Muita festa Muita bebedeira Muita ganância Muita ganância Né? Concordo Então eu acho que É o que eu deixo Muito bem Deus abençoe o senhor Muito bem Um grande abraço Olha só Eu vou aqui terminar Bem aqui na frente Aqui, aqui Aqui tá bonito Quer ver gente? Tem um lugar aqui Que é show de bola Eu quero tirar uma foto De vocês aqui Daqui a pouquinho Olha só pessoal Você que tá assistindo nós Deixa o like Ele tá Tá encerrando aqui Daí Olha só pessoal Ah, peraí que eu já vou Eu termino aqui Daí já vamos tirar foto Pessoal, deixa o like no vídeo Compartilha Se inscreva no canal Vem com a gente Que aqui é cheio de vídeo Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Pessoal, vai aparecer um link Pra você de outro vídeo No nosso sítio da roça Só clicar em assistir Gente, obrigado pela audiência E até a próxima Foi lindo aqui Lindo de verdade